Galha Azul é nossa! Skatistas que usam a pista do Tairá reclamam a falta de manutenção e apoio por parte da Secretaria de Obras do município. As imagens confirmam o descaso. Esse espaço, ao invés de lazer, oferece risco aos praticantes desta modalidade. Por telefone fizemos contato com a Secretaria de Esportes. A resposta foi que a manutenção da pista está aos cuidados da Secretaria de Obras. Conversamos com o Secretário de Obras, nos disse que recebeu a solicitação, está guardando o recurso. Enquanto não se resolve, eles programam um novo protesto, desta vez em frente à Secretaria de Esportes. Então, queria falar aí sobre a pista, né, que está em mal condições. A gente foi, esse tempo atrás, falar lá na Secretaria, falamos com o diretor lá, e ele falou que ia vir dar uma olhada aqui, né, e até agora a gente não teve uma resposta. Estamos esperando, né? Agora que nós estamos tomando uma atitude de fazer uns protestos aí, para ver se melhora alguma coisa, e para ver se eles arrumam isso daí. Graalha Azul, é FN!